O Emzog é chamado Aguirre a Cólera dos Deuses É uma música que fala sobre a descoberta desse lugar E o ouro que tinha por aqui O ouro que foi levado pro outro lado do Atlântico E que dizimaram as pessoas que aqui moravam E construíram várias catedrales, vários monumentos Lá do outro lado do Atlântico É a porra do Atlântico O que o mundo deram menos de uma vez Quem de volta é todo o ouro que entreguei a quem Conseguiu me convencer que era prova de amizade Se alguém me passe fora até o que eu não tinha Quem me deram menos de uma vez Esquecer que acreditei que era por brincadeira E se cortava sempre o pano de chão De mim o nome por acertar Quem me deram menos de uma vez É claro que ninguém consegue entender E o que aconteceu aí não está por vir E o futuro não é mais como era de repente Quem me deram menos de uma vez Tu vai com quem tem mais do que precisa Tu vai com quem tem mais do que precisa Tu vai com quem sempre se convence Tu não tem mais grande Tu fala aqui, mas tu não tem nada a dizer Quem me deram menos de uma vez Tu vai com quem tem mais do que precisa Tu vai com quem tem mais do que precisa Mas nos deram de espelhos E vimos um mundo doente Quem me deram menos de uma vez Entender como sou Deus ao mesmo tempo é ter Este mesmo que eu sou o corpo por vocês De uma maldade Não deixaram Deus tão triste Quem me deram menos de uma vez De insistir com essas vontades que eu sinto Estudo que eu ainda não vi Quem me deram menos de uma vez Acreditar por um instante tudo o que existe Acreditar que o mundo é perfeito E que todas as pessoas são felizes Quem me deram menos de uma vez Fazer com que o mundo saia Fazer com que o mundo saia O Senhor está em tudo E mesmo assim Ninguém me diz ao menos obrigada Quem me deram menos de uma vez Somos a mais bela trinta Os mais belos vícios Não ser atacado por ser inocente Eu quis ouvir E a festa fez você me enganar E o tempo de trazer você de volta No caminho Eu descobri Que sempre só você Que me tem tido e me sofrer E é só você que vem Canto não é visto, não é visto, não é visto, sim Não é o tempo que eu sinto Que tudo é valente para nós Eu espero que você tenha lido Que sempre tu e ti E ter esse olhar Eu espero que você tenha lido Eu espero que você tenha lido Eu espero que você tenha lido Que quando você tenha lido E você ter esse olhar Eu não garei Eu espero que você tenha lido E você ter esse olhar É sim Eu posso ter medo Eu tô em uma pergunta A CIDADE NO BRASIL